Olá, gente, meu nome é Fabiana, estou aqui para passar uma videoaula para vocês. Então, eu vou primeiramente passar um passo a passo e depois eu vou fazer toda a coreografia com a música. O primeiro passo, você vai repetir quatro vezes o mesmo passo. É só um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, pronto. Aí, o segundo passo, você vai fazer uma caminhadinha para frente, um, dois, três. Aí, você vai rebolar de lado e depois para o outro lado. Aí, depois, o terceiro passo é o mesmo jeito, só que você vai um, dois, três, aí já vai na frente e depois atrás e depois rebola. O terceiro passo, você vai abrir, fechou. Depois, você vai abrir, fechou. Quando você abrir para o lado direito, você vai jogar o braço esquerdo. Abrir, fechou. Aí, você vai abrir para o lado esquerdo e vai jogar o braço direito. Abrir, fechou. O quarto passo, você vai jogar o braço direito e baixar o braço esquerdo. Assim, ó. Primeiro, o braço direito para cima e o braço esquerdo para baixo. Depois, vai ser o braço direito para baixo e o esquerdo para cima. O quinto passo é, você vai jogar o braço para o lado e para o outro, para cima, bateu, pulou e bateu. Aí, o sexto passo é só, tipo, uns pulinhos. Você vai pular, começar a primeira com a perna direita. Aí, o refrão é todo, acho que todo mundo sabe esse refrão. É só, você vai começar para o lado direito. Quero na boquinha, eu levo o dedo. Agora, para o lado esquerdo. Aí, se eu me invocar, você vai ter que inclinar. Se eu me invocar, jogou. Aí, de novo. Desço. E a segunda parte é todo o mesmo jeito da primeira. Você vai, tipo, fazer todos os passos que fez a primeira parte, vai ser a segunda. Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu quem não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão que eu tinha Agora tô livre e solteira na pista Se conforma, eu não vou voltar Agora tu vai ver o que é sofrer Vou te ensinar como se bota pra fuder Desço, empinando a ponta Suba com a mão no cabelo Desço, empinando a ponta Suba com a mão no cabelo Desço, empinando a ponta Suba com a mão no cabelo De um ladinho, quero Pra boquinha da monta Se eu me invocar Desço, empinando a ponta Suba com a mão no cabelo De um ladinho, quero Pra boquinha da monta Desço, empinando a ponta Suba com a mão no cabelo De um ladinho, quero Desço, empinando a ponta Desço, empinando a ponta Desço, empinando a ponta Desço, empinando a ponta Com a mão no cabelo E a gente se esbarrar na pista Desço, vai, mas só pensa em voltar Sabe que a gente tem tudo a ver Quando bate o grande A gente bota pra beber Vete, dança, vai Vete, dança, vai! Eu desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro da boquinha, leve o dedo Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro da boquinha, leve o dedo Se eu me invocar Eu desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro da boquinha, leve o dedo Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Que é o destino ali, o cara está porquinha na dole Olha o parzinho, tá? Então vem quebrando, né?